Se mexer no bode, eu vou dar uma droga Se mexer no bode, eu vou dar uma droga Se mexer no bode, eu vou dar uma droga Se mexer no bode, eu vou dar uma droga Se mexer no bode, eu vou dar uma droga Se mexer no bode, eu vou dar uma droga Arian, Arian, Arian Se mexer no bode, eu vou dar uma droga Se mexer no bode, eu vou dar uma droga Se mexer no bode, eu vou dar uma droga Se mexer no bode, eu vou dar uma droga Se mexer no bode, eu vou dar uma droga Se mexer no bode, eu vou dar uma droga Se mexer no bode, eu vou dar uma droga Se mexer no bode, eu vou dar uma droga Se mexer no bode, eu vou dar uma droga Se mexer no bode, eu vou dar uma droga Se mexer no bode, eu vou dar uma droga Mas Rian Mas Rian Mas Rian Mas Rian Mas Rian Mas Rian Mama Amel Filiputus cinta Mama Amel sayang Mama Amel sayang Mama Nadia sayang Mama Nadia Cinta sem kita, mama nadia, mama nadia, mama nadia, mama nadia Ien masi wedi garora bine, pendingu barang putus cintani Derby cuba damen, umpet- defending, MamaRidki sayang, M endian ganteng sayang MamaRidki MamaRidki terus, MamaRidki, MamaRidki majik ganteng MamaRidki, 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 MamaRidki Agora, irmã Riffy, mas jikandão. Mãã Amel. Oh, Mãã Rio. Mãã Rio, Mãã Rio, Mãm Rio, Mãã Rio. Mãã Sáha. Mãã Gina? Mãe Gina. Mãã Gina, Mãã Gina, Mã rua Gina. Mã Amel, Mã Amel. Lhe Mama Amel, simpali sengaya, kita rusakkan, aduh Mama Riki. Mama Amel, digender terus Mama Amel. Dikutus cinta, terlanjur demen, diterusakin Mama Amel, Mama Amel. Papa Sinta, majikan Om, Papa Sinta, jare Mama Sinta, cinta Mama Cinta, Mama Cinta sayang, majikan paling sayang, aduh Mama Cinta, Mama Riki sayang, Mama Cinta sayang, mas Rian paling iman. Mama Amel.